Salve todas as pessoas, Kesper aqui na voz, educador de street dance ali da Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo e venho aqui através desse vídeo para compartilhar com vocês a ideia da série que eu tive de fazer três episódios falando sobre conhecimento e inspirações, né? Nesse segundo capítulo eu vim falar sobre um outro filme, né? Que é praticamente considerado o filme mais influente de todos os tempos do hip hop, né? Que através desse filme muita gente ficou sabendo o que realmente era a cultura hip hop e não simplesmente resquícios de uma linguagem aqui e outra ali, né? Então eu estou falando sobre o filme Beat Street, né? Eu também sou muito suspeito para falar porque foi um filme que me influenciou muito no começo da minha dança no qual a gente copiava os personagens. Quando eu falo personagem é imitar cena, gravar na nossa rua. Fazer grafite na escola. Então tem uma importância para muitos jovens de muitos lugares do mundo inteiro sobre esse filme, né? E como eu disse, é um dos filmes mais influentes de todos os tempos, né? Ele retrata praticamente também já com sequência do Outstyle, que foi o capítulo anterior que eu falei, do outro filme. Ele também traz como se fosse uma continuidade do que a cultura hip hop vinha fazendo nessa década, né? De 80. Então esse é um filme lançado em 1984, para vocês terem uma ideia. E chegou em 84 no mundo inteiro. Então aqui também foi uma febre, foi o início para muitos grupos. Inclusive o grupo que eu faço parte, a Backspin, também se influenciou muito no início e foi passando de geração em geração, né? Até por isso que eu estou aqui hoje falando sobre. Bom, mas nesse filme traz nada mais do que o DJ Kuhur, que é criador do hip hop, como OG, Dog Fresh, Shafika Bamba, Tamela e Mel. Tem um racha histórico, né? Que é da Rocksteady Crew vs New York City Breakers. Entre várias outras ideias de grafite, de MC e lugares que também influenciaram muito a cultura hip hop pelo mundo. Esse filme também fizeram dois discos desse filme, né? E aqui no Brasil ele vem com esse título, né? Na onda do break. Ou para o filme, né? Veio como a loucura do ritmo. Então o brasileiro tem muita essa mania de mudar o nome. Mas foi como veio aqui para o nosso país. E influenciou muito. Aqui são dois discos, mas é do mesmo filme, né? E também vou deixar na descrição aí o link para vocês ouvirem os dois discos. Para vocês assistirem o filme completo aí. Espero que aproveitem essa indicação agora do workshop de férias. Para vocês poderem se inspirar e terem mais conhecimento sobre a linguagem. Não somente que vocês praticam, mas por curiosidade mesmo de conhecer um pouco mais a nossa cultura hip hop. Firmeza? Até mais! Tchau! Obrigado.